Senhor meu Deus e meu Pai, eu chego diante da Tua presença nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, para aclamar ao Senhor pela Tua bondade, para aclamar ao Senhor pela Tua misericórdia e pela Tua bênção, para pedir ao Deus que o Senhor venha guardar e proteger a nossa vida, guarda o Teu povo, Senhor, no ir e no vir no dia de hoje. Meu Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, os matrimônios, as famílias, abençoa, Pai, no nome de Jesus Cristo, os nossos filhos, guarda, Senhor, os nossos filhos, na influência, Senhor, deste mundo. Guarda, Senhor, a nossa família, Senhor, de todo mal e de todo perigo. Pai, eu quero Te rogar, Senhor, neste dia, que o Senhor venha nos dar, Senhor, dias melhores. Que esta semana, Pai, seja um divisor de águas, que o Senhor venha, Pai, nos abençoar, meu Deus, para a Tua glória e louvor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu Te suprico, Senhor, nesta hora, tendes compaixão e misericórdia de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, e nos protege, Senhor, neste dia. Que o Senhor, meu Deus, venha visitar os que estão doentes, Pai. Que o Senhor venha entrar com cura, com milagre, na vida daqueles que estão, Senhor, enfermos. Que estão precisando, Senhor, de um milagre urgente da parte do Senhor. Meu Deus, eu clamo pela Tua bondade. Eu clamo, Senhor, pela Tua fidelidade, Senhor, sobre as nossas vidas. Abençoa-nos com saúde, em nome de Jesus. Também rogo por todos que estão, Senhor, oprimidos. Por todos que estão vivendo, Senhor, por um momento de tristeza, de depressão. Que o Senhor, meu Deus, seja o bálsamo para este coração. Que o Senhor dê a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Também quero te pedir, meu Deus. Em nome de Jesus. Olha, Senhor, para aquele que está encarcerado, muitas vezes injustamente, por uma perseguição. Por um preconceito. Que o Senhor venha entrar, Senhor, com a Tua providência, abrir as portas desta prisão. Mas até mesmo para aqueles que cometeram algum tipo de crime, mas verdadeiramente se arrependerem. Que o Senhor venha também abrir as portas das prisões a essas pessoas. Para a Tua glória e para o Teu louvor, eu Te rogo, Te suprigo, Senhor. Em nome de Jesus. Porque Tu és um Deus fiel e poderoso. Também rogo pelo trabalhador, meu Deus. Abençoa o trabalhador, o profissional liberal, o microempresário, o empresário. Abençoa o ambulante, o vendedor, todas as profissões, Pai. Dando força, graça, saúde, ânimo. Para que possa, Pai, exercer o Seu trabalho. Também te peço a Tua bênção sobre a vida do dizimisto, ofertante da Tua obra. Sobre a Tua obra. Prospera. A Tua obra para a glória do Teu nome. Faça que o Teu reino prospere na terra. Faça que o Teu reino cresça. Para que o Teu nome seja louvado, glorificado e exaltado. Em nome de Jesus eu Te rogo. E Te suprigo. Certo da Tua vitória. Certo da Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você, a sua casa, a sua família. E que Deus te conceda uma ótima semana, debaixo da sombra do Onipotente. Fica com Deus. Amém. 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 Amém.